Deixe ir, não ligue não Na vida tudo é assim Tudo vai ter um bom fim E vai ser como você pediu Você pediu, você pediu, você pediu Esqueça tudo agora Tristeza não consola Caminhos pernos vão surgir Flores lindas vão sorrir E vê se entra no embalo Vê se pensa no que eu falo E vê se entra no embalo Vê se pensa no que eu falo Vê se entra no embalo 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 Vê se pensa no que eu falo Vê se entra no embalo Vê se pensa no que eu falo Esqueça tudo agora Vê se entra no embalo Vê se entra no embalo Vê se entra no embalo Só pra você Só pra você Só pra você Obrigado.